Não sei quantos jogos faltavam para acabar a eliminatória e a gente estava ficando fora da Copa e a gente tinha que jogar contra o Uruguai fora, contra a Argentina fora. O Brasil é ótimo quando está ganhando, mas quando está perdendo é um inferno, né, a seleção brasileira. Porque o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo e ninguém quer ser o primeiro, né. E a gente naquele ano estava caminhando a ser o primeiro time que ia ficar fora da Copa mesmo. E a gente ia jogar a eliminatória aqui, aqui no Brasil, essas coisas, o pessoal só gritava Romário, arrebentava com o centroavão, a talhada, tudo, então os caras ficavam tensos, né. E o Filipão bateu na tecla de não levar o Romário na época e a pressão popular foi ainda maior sobre a seleção, né. Eu acho que daí que começou essa família, né. Nessa administração de tratar todo mundo igual, não tinha ninguém maior que ninguém dentro do grupo, isso aí foi fundamental para que todo mundo fizesse a sua parte bem feita. Como goleiro, eu acho a estreia muito pior que a final, cara. No papel, a gente sabia que tinha um time sensacional, só que a gente precisava fazer com aquele papel funcionasse dentro do campo. E a gente sair perdendo foi uma coisa que deu uma balada. Partiu o Basturk, tentou o lançamento para o Rás, perigoso. Gol! Depois conversamos no vestiário e tal, para manter a calma, manter o posicionamento. E aí no segundo tempo a gente voltou mais ligado, assim, né. Gol! 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 E aí o Juizinho deu pênalti, né. Luizão recuperou. Olha a chance, foi puxado. É pênalti ou é fora da área? O que que lhe deu? É pênalti. Correu para a área, é pênalti. Rivaldo contra Augusto. Capricha Rivaldo. Péu na esquerda. Partiu o Rivaldo, bateu. Passamos no primeiro jogo, aí já pegamos confiança para pegar o segundo. Partiu a bomba! Gol! Naquela época a gente conhecia pouco de jogador belga, né. Então já se coloca o Brasil como, ah, contra a bélgica passa fácil. Não foi bem assim, foi o jogo que eu mais trabalhei, que eu mais tive dificuldade. A bola batida para o gol, ah, Fuscai com a ponta dos dedos. Fuscai no desespero, Fuscai vem para fazer a defesa. Fez a fita, bateu para o gol, ah, Fuscai para o Brasil de novo. Ainda até anularam um gol lá que eu não sei se foi falta ou não. Ele empurrou o Rock Jr. aí, o bem anulado. Não sei se qualquer um marcaria, né. E a gente também teve dificuldade naquele jogo. O cara foi cruzar e quase me ferrou, né. Pensa. Roberto Carlos, ele bateu direto para o gol. Marcos estava meio adiantado, conseguiu a recuperação. Você imagina que o Galvão ia falar, se eu tomo o gol daquele de cobertura? Nossa, ia estar falando até hoje. Brasil, final de jogo e cabe. Um de rival, outro de Ronaldinho. Foi no sufoco, amigo. Eu tinha jogado uma vez contra um time inglês, que foi contra o Manchester United, na final do Intercontinental de Clubes, lá, o Mundial de Clubes, de 99. E aí o pessoal, pô, o Marca não dá sorte contra o inglês. Não, a imprensa, né, falando. E eu falei, pô, mas eu joguei uma vez contra o inglês, velho. E perdemos, agora eu não dou sorte, porque eu joguei uma vez, né, contra e perdemos. Foi para cima do Júnior, vai no cruzamento do Marcos, não! Caiu o gol! E aí eu já fui para o jogo já pensando nisso aí, mano, se fizer alguma boara de novo, não, os caras vão falar um monte, né, cara? E a gente sabe que aqui no Brasil, as coisas duram para passar. E eu vi o que aconteceu com o Barbosa, depois da Copa de 1950. Talvez eu tenha ido muito bem na Copa por causa disso, porque eu era preocupado de, pô, não posso errar. Se tem um cara que está aqui e não pode errar, sou eu, porque eu não vou ter paciência para ficar explicando para os negros depois, não. E eu tinha estudado o Owen, acho que fez o gol, o Owen só batia de chapa, na maioria dos nances. Aí eu já fui na chapa dele, ele virou o pé e bateu lá. Crack é duro por causa disso, né? Pensamento pulo, isso aí complica, aí complica, aí é gol. Aí é gol, aí é o gol dado, gol da Inglaterra! E aí 1x0 para os caras, falei, agora ferrou, velho, agora como é que vai fazer? Aí se não me engano a gente empatou com o gol do Rivaldo, mas foi meio que numa pipocada do Becker aqui, com o Roberto Carlos, deu uma voadora nele. Se o Betcker pipocou, saiu do lance. E ele pulou para não dividir, e saiu um contra-ataque, o Ronaldinho foi lá, deu uma balançada, ele deu uma passada de perna, um archo lecou, foi lá na lateral e sobrou para o Rivaldo, Rivaldo 1x1. E aí a gente, tudo certinho ali, depois o Ronaldinho lança aquela lá. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto para o gol! Gol! Brasil! E ele fala que foi por querer que ele fez, mas deram 10 bolas lá e não acertou nunca mais, acho que nunca mais acertou naquela lá na Vila. Mas está ótimo, porque acertou no dia certo, né? Eu lembro assim que eu sempre fazia uma oração, aí eu fui lá no banheiro, né, antes da final, falei assim, pô, vou fazer uma oração. Falei, ó meu Deus, se a gente for campeão amanhã, eu vou fazer uma doação, eu vou doar 50% do prêmio por uma instituição de caridade. Pô, eu pensei assim, pô, 50% do prêmio, cara, eu tenho que pagar 27,5% de imposto. Aí voltei no banheiro e falei assim, ó, senhor, 50%, falar a verdade do senhor, não vai dar para doar, não. Eu jogo no Brasil, mas eu doo 10%. Vou fazer um chaveco com Deus na final da Copa, velho, voltei. Se tem um lugar legal, velho, para você cantar o hino nacional, é numa seleção, numa Copa do Mundo e fora do Brasil, cara. Tem umas partes do hino ali que você até chora, né? Tipo, verás que um filho teu não foge à luta, terra dourada, essas coisas assim. E aí a gente cantou aquele, eu cantei aquele hino na final ali, cara, aí fomos para cima dos caras. Aí dá a sair da seleção brasileira. A gente tinha a noção que nós tínhamos enfrentado times melhores que a Alemanha, ao longo da competição. Que a Alemanha sem o Balak não era tão forte para encarar nosso time, mas era a Alemanha. Que é um time que já chegou em várias finais de Copa do Mundo, fisicamente é tudo, os animais, os cavalos que correm 200 minutos e deixar o que a gente tinha mais, que era a qualidade. E ia dar para a gente 10% a mais de chance de ser campeão. E foi o que aconteceu, né? Abre o espaço, bateu para o gol. Vale ver que é, Ronaldinho, bateu. Gol! Brasil! E aí, olha, que fez o segundo gol, aí fica bom para o goleiro, né? Porque ele fala, pode chutar que eu posso tomar um. Aí os caras, lembra que teve um lance que rolaram para trás e o Bierhoff pegou de... De primeira, o Bierhoff era bom. De primeira, já... Lá vem a Alemanha, bola tocada pelo meio, Marcos! São Marcos faz a defesa! E ele já estava comemorando por dentro, assim, respeitando, mas... Acabou! Repenta! Repenta! Acabou! Eu sou o Marcos e essa é a minha história das copas! Legenda Adriana Zanotto